Fala galera, estamos aqui no The Ion novamente como Pyro Raptor filhote. Vamos tentar chegar na fase adulta, tentar procurar outros Pyro Raptores para se juntar ao nosso grupo. Isso mesmo, porque a gente vai liderar. Ou não, né? Vai depender do cara que tá do outro lado lá. Mas enfim, vamos entrando aqui no meio da floresta, tentando procurar alguma coisa pra gente caçar, obviamente. Porque a gente vai ficar com fome, ou tentar pegar uma carcassinha aí de alguém, se a gente conseguir encontrar. Mas vamos indo. Por enquanto tá suave aqui, não tem nenhum predador, pelo que parece. Mesmo se tivesse, eu acho que ele não atacaria a gente. Muito pequenininho, né? Não dá nem pra palitar os dentes. Mas vamos indo. Vambora, vamos descer pra cá, ó. Acabei de chegar aqui num laguinho e já dei de cara com um Triceratops filhote. Triceratops tá ali tomando água. Eu tô aqui 0,672. Felizmente, eu não tô com fome ainda. Eu acho que ele tá olhando pra mim. Não sei se ele me viu, na verdade. Virou a cara. Vamos chegar correndo ali, ó. Será que eu dou uma mordida nele? Ah, ele me viu sim, ó. Ele me viu. Ó, tá olhando pra cá e saiu correndo. É, vou ver se eu dou uma mordida nele. Só que o problema é que... Só que o problema é que tem uma grande probabilidade de ele me eliminar com uma cabeçada. Ó, dá uma mordida aqui, ó. Aí, beleza. Ele tá correndo ainda. Nossa, ele é bem rapidinho, velho. Tá, vamos deixar ele. Eu nem arranhei o cara, velho, com a mordida. Vambora, vamos sair daqui. Vai ser um problema pra nós e eu já tô ficando cansado. Vamos correr lá pra cima. E olha só, acabou de chegar o maiasauro. Ele tá ali comendo uma plantinha. E aqui do outro lado, aquele tricerata psilhote saiu do seu esconderijo e tá tomando água ali. De novo. O cara aí precisa se hidratar muito, hein. E ó, o maia tá vindo pra cá. Ih, rapaz. Calma aí, maia. Não sei se ele me viu, na verdade. Não, acho que não. Só tava subindo a montanha mesmo. Aí, beleza. E pelo que parece, esse maia não é completamente adulto. Ele parece meio pequenininho. E o tricerata psilhote tá vindo ali, ó. Eu acho que vai acompanhar ele. Ih, rapaz. Ele me viu, ó. De novo. Deixa eu me esconder aqui. Vou entrar no meio dessas árvores. Porque pra mim, basicamente, é árvore essas gramas. As árvores são nozes. Eu acho que eu ouvi um giga. Eu não tenho certeza. Mas parecia ser. Nessa direção. Ih, moiou. Vamos sair daqui. Por isso que tá todo mundo indo embora. Geral escutou, né, o barulho do carnívoro gigante. Valeu aí, giga do Dominion. Por ter gritado. Galera, acabei de chegar aqui em uma família de pyro raptores. Tava dando uma volta aqui. Consegui encontrá-los. E também tem dois espinossauros ali na água. Olha aqui que massa. Muito da hora, né? Que demais. Só enchei aqui a minha pança. Eles caçaram pra mim esse orodromeus. Muito bom. Já tava ficando com muita fome. Eu tô aqui agora 0728. Aí, mandei amizade. E eu vou descer aqui pra tomar água também. Tem dois espinos ali, ó. Parece que é um filhotinho e outro adulto. Embora aquele adulto ali parece que tá caçando o filhotinho. Ih, rapaz. Não é família não. O cara tá indo atrás pra pegar mesmo. Porque acabei de ver o espino mandando socorro. Vamos tomar água aqui. Enquanto isso, o espino adulto foi lá devorar o filhote. E vou aproveitar e descansar já. E acabei de escutar mais um espino pra cá. Tá enchendo de espino aqui. E acabou de chegar mais dois espinossauros aqui. E o cara já tá ameaçando, velho. Vambora. Vamos vazar. Vamos fazer o seguinte. Vamos pra praia que é pra essa direção. E talvez lá a gente consiga encontrar mais alguns outros herbívoros pra gente caçar. E não é que aquele Pyro Raptor tava com uma família gigante? Olha só ali em cima, ó. Tá cheio de Pyro, velho. E ele tá aqui, o nosso brother. E tem um Giganotossauro aqui pra baixo. Aliás. Vou dar até um grito aqui, ó. Pra ver se mais Pyros aparecem. Até agora nada. Só esse aqui, ó. Que veio de lá debaixo. Vamos indo aqui. Beleza. Infelizmente eu não vou poder subir, né? Ó, tem outro pequenininho aqui, ó. Tem um Pyro filhote aqui. Só que não vai dar pra subir, galera. Vou ter que ficar aqui, escondido no meio da pedra. Ainda tô muito pequeno. Tô 0,830. É pequeno ainda. Beleza. Vamos se enfiar aqui no meio do mato. E ficar escondidão. Acabaram de chegar vários Ceratossauros. E a galera de Pyro ali tá lutando freneticamente. Só que infelizmente eu não tenho muito o que fazer. Além de eu olhar. Porque, né? A gente tá 0,864 ainda. Então a gente não faz nada. Só vou descer aqui, ó. Pera aí. Pronto. Beleza. Vamos correr e tentar pelo menos chegar um pouquinho mais perto ali. Ih, os caras começaram a fugir. Olha lá. Estão fugindo tudo, velho. E tem um requezinho lá em cima, ó. Eita. Vamos lá, vamos lá. É agora, galera. Vambora. Vamos perseguir. Vamos ver pra onde eles vão levar a gente. E tem Espinossauro também gritando aqui, ó. E olha só. Estão caçando agora. Vocês viram o que eu vi? Acabou de cair um rex, velho. O rex caiu da montanha. E os Ceratossauros lá em cima sem acreditar. Caraca, maluco. O rex caiu de lá de cima, velho. Vamos chegar correndo aqui, ó. Vamos a toda velocidade. Vambora. Vamos chegar e pegar nossa carcaça. Nossa, agora. Os Ceratossauros chegaram pra lutar aqui, ó. Eita. Só não posso ser mordido. Ó, estão lutando pela carcaça agora. PyroRaptor versus Ceratossauro. Pera aí, vamos ficar agachadão. Ó, estão tudo lutando ali, tudo se mordendo. Caiu um Pyro, velho. Opa, vamos correr aqui. Vamos se afastar. Calma aí, por favor. Não, ele tá pegando nosso... Não! Nosso irmão, velho. Please! Não! E eu tô cansado também. Vamos se afastar aqui, ó. Não traz pra cá! Não! Traz pra cá, velho! Olha esse Pyro, velho! Ele tá vindo pra cima de mim! Afasta! Aí, pronto. Sai correndo aqui. Tá bom que tem uma comida aqui, ó. Olha esse Pyro, velho! Ele tá trazendo o Ceratossauro pra mim! Aí, eu tô comendo enquanto os caras tão lutando do meu lado, né? Beleza! Aí, ó. Ó o cara ali, indo atrás do maluco. Enquanto isso, eu tô aqui, ó. Vamos deitar no meio aqui da carcaça. Ficar escondido, ó. Ó, ele passou aqui e nem viu. Beleza, foi embora. Ô, louco, velho! Na moral, o que que aconteceu? Não deu nem pra ver o Rex caído. Ceratossauros eliminaram metade da nossa galera. E eu acho que vai todo mundo debandar. Só vou devorar um pouquinho aqui, porque eu tava precisando. E agora eu tô... Ó, 878. Vamos deitar aqui. Bom, galera, estamos aqui agora 100%. Então, bora lá. Pronto, aí, ó. Upamos aqui. Eu não vejo nada, doutor! Então, vamos deitar aqui agora. Ficar de boa aqui. Recuperar um pouquinho. Até comer ali o nosso Orodromeus, que eu capturei. Ficar aqui escondidão e esperar ficar de dia. Ainda bem. E acabou de ficar de dia. Estamos 727. E saca só, acabou de chegar dois espinossauros. E também a gente tá tretando com o Giga. Só que o problema é que os espinos chegaram agora e tão atrapalhando a gente. E eu acho que eles vão querer caçar o Giga, aliás. E tem um espino muito machucado. Vamos atravessar aqui, ó. Olha como é que aquele espino tá machucado. Ó, tô indo pra lá agora. O espino se enfiou no meio da floresta. Beleza. Vamos correr aqui, ó. Vou dar uns gritos pra chamar a atenção dos outros Pyro Raptores. Aí, beleza. E eu acho que o Giga foi embora. Ih, o Giga se afastou. Já era. Conseguimos encontrar aqui novamente o Giganotossauro. Vamos pegar ele. Ele tá machucado, né? Então facilita pra gente conseguir eliminá-lo. Ó, os Pyro Raptores estão indo. Caraca, tamo atrás do Meliante. Ali ele, ó. Ih, rapaz, ficou preso. Beleza. Vamos se agachar aqui. E tentar pegá-lo. Vambora. O problema é que eu tô cansado ainda, mas... Nossa, velho! Nossa, velho! Quase! O cara tava escondido, maluco. Quase que ele me pegou. Tá ali ele, ó. Foi pra lá agora. Nossa, que susto, velho. E eu vou ter que recuperar, né? Porque eu tô ficando cansado e tô ficando com fome. Tá, vamos indo aqui. Ó, foi pra lá agora. Ali ele, ó. Tô indo atrás. Vou dar mais alguns gritos. Ó, o Giga se afastou bastante da gente. E nesse meio tempo chegou um Tênis Inossauro aqui. Tem também, eu acho que é um Tiranossauro Rex. Tem dois Tiranossauros Rex. Tem um sub-adulto ali, ó. E agora o Giga se levantou e foi embora lá, ó. O problema é que o Giga é muito rápido pra gente. É difícil de nós pegar. Mas dá pra, de repente, caçar aquele sub ali, ó. E deixar esse Giga, né? Já que ele já se afastou o suficiente da nossa. Realmente. Ok, galera. Vamos caçar esse sub-rex agora. Vai ser bem mais fácil que um Giga Lantossauro. Será? A tropa aqui dos Pyro tão chegando. Ó, tem uns ali atrás. Vamos ver se eu pego aqui, ó. Eu vou dar um grito e tentar pegar o... Ali ele, ó. Ó, toma. Grudei. Aí. Beleza, só atrás. Quase me pegou, velho. Ai, que susto. Eu vou tentar pegar numa abertura. Tipo, agora, ó. Ó, foi. Aí. Aí, beleza. Mordei. Muito bom. Conseguimos dar vários ataques. Aí, vamos atacar de novo. Já mandei mais algumas ameaças aqui. Mais Pyros estão se reunindo. Aí, ó. Muito bom, ó. Ó, ó, ó. Ai. Nossa, velho. Acertou. Caraca. Eu fiz o rex. Mordeu o sub. E ele tá vindo bravo, ó. Tá vindo bravo. Vambora. Se enfiar no mato aqui. Aí, beleza. Tá sendo mordido ali freneticamente pelos Pyros. Vamos chegar agora e tentar finalizar. Beleza. Vamos na cautela aqui. Na calma. Porque a gente já conseguiu fazer um rex morder o outro. Muito bom. Aí, ó. Beleza. Vamos lá. Aí. Mordi. Caraca. Coitado. O rexinho vai cair, velho. Caiu. Aí. Vou ameaçar. Aí, ó. Só expulsar esse rex. Beleza. Acho que ele vai sair. Aí, ó. Conseguimos caçar. Perfeito, galera. Muito bom. Sério. Vamos comer aqui agora esse sub. E o cara ali deu um gritinho e foi embora. Perfeito. E bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito épico. A gente conseguiu caçar aqui um sub rex. Infelizmente, não conseguimos pegar aquele giga. Mas já tá valendo aqui, ó. E tá chegando agora, do nada, um alossauro. Ah, mandou amizade. Não, não vai ter amizade, cara. Infelizmente. Será que... Vamos expulsar, né? Sai daqui, cara. Por favor. A gente tá comendo aqui a carcaça ainda. Aí, beleza. Ele saiu. Aí, vamos devorar agora. E aí, deitar e recuperar. Mas bom. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. De repente, até o próximo episódio. Ó um rex aqui, velho. Opa. Aí. Pronto. Sai correndo. Vamos deixar a carcaça pra ele. Valeu. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma